O tema sustentabilidade do dia a dia será discutido a partir de hoje na Escola de Saúde da Santa Casa de Londrina. As palestras são abertas à comunidade e acontecem até sexta-feira, sempre às sete e meia da noite. O ingresso é um livro, apostila ou gibi usado, que serão doados a PEL 2 e ao projeto Letra Viva. O evento será no auditório do Centro Matertei Admirables, na rua Urico, Zwinglio, número 1110, na Gleba Palian, aqui em Londrina. Inscrições e outras informações pelo telefone 3374-4900. Aqui na Concurso 4134, os números sorteados são 06, 09, 36, 46 e 80. Evandrão, vamos fazer uma academia aí, parceiro? Vamos. Não, a gente tem que ir. Não, vamos fazer de madeira, que é mais barato, é? Loto Fácil, concurso 1389, 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21.